Credo e no não devo Nossa catequese de hoje responde a seguinte pergunta O que fazer se eu quebrar minha penitência na quaresma? Resposta Muitas pessoas, por penitência, propõem-se a se privar de algo durante os dias da quaresma. No entanto, por esquecimento ou algum outro motivo, acabam quebrando seu propósito. Se isso vier a acontecer com você, peça perdão a Deus pela sua falha e continue a sua penitência. Não é porque você se esqueceu e quebrou a penitência que deve parar com o seu propósito. Salve Maria!